Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso mundinho E nossa, ficou dois dias sem vídeo, carinha triste, carinha triste Agora tá tudo bem, que voltou né galera, enfim Já deixa o seu like aí, que os vídeos tá de volta E hoje eu não tô sozinho, eu tô com o... Deletinho, vale Cadê você, Delete? Tem que passar a porta pra mim, né Ah, verdade, verdade, verdade Ó, pra quem acompanha a comunidade do canal já sabe, né Delete, eu salvei as ovelhas, Delete Ô, Alixê, eu quero entrar no mapa aí, Alixê, passa a porta Fecha o olho, entra no mundo de olho fechado Fecha o olho, Delete, não abre o olho, entra de olho fechado Promete, promete, não zoa, vai Prometo, prometo Fica de olho fechado Ó, tá entrando, entrei, eu acho que entra, eu nasci aqui Delete, você não tá em casa, pode abrir o olho, a gente tem que te achar Tô aqui na farm de slime, eu parei aqui no último episódio Ah, beleza, vou ir te buscar então aí, vai Tô chegando, Delete Ah, Delete, o que você tá fazendo aqui? Mas eu parei aqui no último episódio, eu lembro que a gente tava gravando 3 horas da manhã Ah, é, né, nós fizemos uma farm de slime E olha como rendeu bastante, Delete Eu vi, velho, eu vou fazer isso aqui lá no meu mapa, galera Caramba, é muito simples, velho, duas fileirinhas só e rende muito slime Fiquei uma hora só, Delete Uma horinha, velho, imagina uma noite, seis horas, ou sete, ou oito horas, imagina Enche o baú, e eu tive que colocar esse bloco aqui, bem que você falou Eu tive que colocar essa lanterna em todo lugar lá em cima, porque eu não tava spawnando Então, eu falei pra você, o que acontece, tá vendo aqui, ó O slime nasce num quadrado 3x3 Se você coloca uma tocha aqui, já elimina toda essa parte aqui, tá vendo, ó Ele não consegue nascer, porque ele não liga pra luz, mas não dá pra ele spawnar no bloco, né Enfim, Delete, dorme Dorme comigo, né, bebê Um beijo no pé Eu vou puxar seu pé dormindo, né Ó, Delete, já toma aí Nossa, que ajeitadinho ele, olha Pegou tudo que precisava Leva a sugar box, sabe como que? Aqui é da casa, né O bagulho é seu, já toma Sobe aí, Deletinho, vamos pra casa que tem coisa nova pra você ver, hein Eu tô curioso, o que você fez, mano? Eu salvei a nossa familhinha de ovelha lá que a gente achou, lembra? Então, vem aqui na frente, vem na frente de casa, não, olha Vem na frente de casa, rápido, sem olhar Você é retardado, por acaso? Delete, tu vai nascer muito longe porque tu quebrou sua cama Eu vou arrumar as desistir de novo Pronto, não se mata agora, hein Vem cá, Delete, entra por aqui Nossa, Delete, olha como ficou bonitinho isso aqui, velho Olha aqui, olha Mira nas ovelhas pra você ver Eu coloquei name tag de ovelha em todas Por quê? Pra elas não darem de spawn É, ó Ovelha, ovelha Alete, você tá tirando com a minha cara, Delete? Eu vou pôr o nome nelas ainda Eu coloquei assim pra elas não darem de spawn Você tem, você tem 126 mil inscritos E tem pessoa aí querendo renomear E tu renomeou de ovelha? Vagabundo Você acha que eu podia aí colocar o nome de inscrito aqui? Não, deixa, ó Vou fazer o seguinte, galera Deixa aí os melhores comentários aí Um nome, um nome legal, né? Pra ovelha Aí o LG vai tá apoiando aqui Verdade 400, 500 comentários mais ou menos Só de nome O nome de ovelha ser legal, né? Beleza, tem 4 ovelhas Dá pra escolher 4 nomes Enfim, Delete, olha o resto aí que eu fiz Que da hora Nossa, o LG ficou muito bonitinho isso aqui, velho E eu tive que colocar uns vidros aqui no lugar dos peixes Porque se nós ovelha ia cair e se afogar, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Foi o que deu Eu trouxe até a lhama Ah, e Delete Olha como eu tô organizado aqui, ó Tá bonitaço, né? O que que eu organizo isso aqui? Fui eu? Fui eu, Delete, você acha? Aham, sim Eu queria ter uma sala de baú igual a sua, mano Só que minha sala de baú só tá um nojo Ah, ô Delete Eu tenho que ser sincero com você Não fui eu que organizei, não Foi minha mozão, mano Eu não consigo, você sabe Sabia? Na verdade, não fui eu que organizei isso aqui, não, gente Você não é a mozão? Vai, sai Vem cá, vem cá, vem cá Ó, 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 ó Olha quem eu trouxe Eu trouxe ele lá da vilinha, Delete Que bonitinho, coleirinha roxa Eu tenho alguns planos ainda pra ele Mas ainda é secreto É pro próximo episódio, tá bom? Mas ovelha aqui também tem nome, ó, LG A lhama, a lhama vai ter Que eu não coloquei porque ela não dá de spawn Mas então, Delete Chega de enrolação, né? Vem aqui fora e vamos apresentar o episódio Cara, eu gostei muito aqui, velho Tá manjando já da construção, LG Tá ficando bonitinho, querendo Mas então, Delete Hoje a gente vai fazer uma farm, sabia? Farm, fala Qual farm que eu não ia fazer? Pesca Ah, eu manjo das farm de pesca Ela é muito boa, LG Porque dá pra ouvir muita coisa Aê, galera Olha aí, galera Que tamanho de pê Sabe o que tá todo mundo fazendo Nessa versão de errado? O quê? Tá todo mundo trabalhando só com villager Só que tem um problema Você tem que fazer um villager específico Ter todo o trabalho Pra ele dar um livro, não é? Sim, verdade A pesca pode vir em qualquer livro Você pode ter todos É, na verdade depende bastante da sua vara, né? Dá pra você fazer uma vara Muito top, tá ligado? Quando você pesca Pode vir vara A vara que você pescou Você junta com outra vara Que fica melhor Até você fazer a melhor vara de todas Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Quando você pesca Pode vir vara A vara que você pescou Você junta com outra vara Que fica melhor Até você fazer a melhor vara de todas É, por aí vai Então essa é a ideia de hoje E vai ficar legal, hein, Delete Tem mais coisa também, sabia? O que foi? Vai ter espadada no Delete Hoje eu tô furioso Volta aqui Brincadeira Não morre, não, não morre, não Cuidado na hora de cair Quase que eu morro, LG Se não fosse um riozinho Então, percebi já Como eu sabia que esse projeto ia demorar Eu fiz uma coisa em off só O que você fez, hein? Eu peguei a areia Mas o resto a gente vai pegar agora, tá bom? Achei que você ia falar Que pegou as coisas com criativo Vai adiantando o seu vídeo Ah, que não é Delete valer, não Não era mais fácil as coisas? Ó, Delete Aqui no baú da Shulker A gente vai pegar a Shulker Box verde Que é uma bonitinha Olha aqui, ó E nela a gente vai colocar as coisas do episódio Ah, pronto Vou colocar no chão aqui, então Ó, a primeira coisa A gente vai precisar de esponja A gente tem 21 Pra nossa sorte, Delete Se eu não me engano No vídeo que eu fiz O templo dos inscritos Eu precisei de bloco de prismarine E lá eu achei um montão de esponja também Só não consegui achar o Guardian Pra matar, sabia? Nossa, deve ter desespawnado Deve ter acontecido Algum bug Os inscritos falaram Que foi porque eu coloquei no Pacífico Alguma hora Eu não sei Mas, enfim Outra hora eu mato eles, né? Não dá nada Tá, outra coisa a gente vai precisar, Delete Vidro Então, aqui, ó Se a gente abrir esse baú Tem 26 vidros E na fornalha tem mais, ó 48 Tamo quase dois packs Ó, a gente precisa de uma vara também, Delete Você tem XP? Pior que eu não tenho Acabei de morrer Então, olha aqui, ó Aqui tem várias varas E se juntasse elas ia ficar uma bem legal, olha Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Tá, mas então Eu vou pegar essa aqui Que é a que tá melhorzinha Já que a gente não tem XP pra juntar Bom, mano Você tá vendo aqui, ó Você tem uma vara de isca 2 E outra vara de isca 2 Dá pra você juntar uma E tentar fazer um isca 3 Eu não tenho XP, ó Tem bigorna aqui? Tem aqui em cima Mas olha aqui, ó Tem aqui duas, ó Tem tudo Tem até ender chest Coloquei dessa vez Verdade, dá pra você fazer isca 3, LG Nossa, só que vai ficar muito caro, véi É 21 XP Ó, e Delete Se você tiver a pressão de armadura encantada Tem uma aqui todinha pra você, tá bom? Só trocada, hein Coloca antiga aí e pá Tá de boa essa aqui, LG Tá bom Ó, Delete A gente tiver... Ué, tá bom Cadê você? Acertei? Acertei sim Acertou não Baú da bagunça do Luiz É pra quando eu tiver Não quiser organizar os itens Eu coloco tudo aqui Depois quando ela entrar, ela arruma, tá ligado? Tá, Delete, Delete, Delete Agora é pra você Te desafio A gente tem que fazer um note block Você tem que fazer ele sem ajuda do livrinho Você sabe? Note block? É Vai, me dropa os itens certinho que precisa, vai Sem ajuda do livrinho Vai, valendo Vamos ver quanto tempo demora, ó 3, 2, 1 e valendo Se vira Quer desistir, não? Eu quero Eu não sei como faz isso aí, não, mano Tá bom, então, ó Delete Passou mais de 1 minuto e meio E você não conseguiu É muito fácil, Delete Como faz então? Já fez o meu Ai, madeira e redstone Verdade, mano Facinho, né? É que eu nunca mexi com note block Porque o LG Então, tipo, não guarda a cabeça Ah, tem que mexer um dia, é legal Ó, coloca então Esse note block Dentro aqui da Da shaker box E também, Delete A gente vai precisar de Eu acho que é sem grafita Esse aqui eu nunca grafitei também Vamos ver É burro É, é, é Não, ué Como grafitar trapdoor de ferro? Um quadrado só Ah, só um quadrado E vamos pegar as coisas de redstone básica, né? Nunca se sabe Vou pegar dois repetidores Dois comparadores Duas tochas Cinco funis Pode precisar Ó, vai precisar de uma cerca também, hein, Delete Eu já queria dizer Não, não, não Mas ficou muito lindo aqui, velho Tudo organizadinho, sabe? Tô apaixonado aqui Delete, precisa de um balde de água Tenta arrumar Ah, eu tenho no meu inventário Deixa Delete, delete A gente vai usar a nova farm logo Vem cá, vem cá Vamos na nova farm Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Delete, delete, socorro É morrer afogado Meu Deus, Delete Meu Deus, Delete Deletinho, Deletinho, Deletinho Eu tô muito feliz, Delete Cadê? Cadê você? Por que você tá feliz, né, gente? A gente vai usar o item da nossa farm Eu amo quando a nossa farm tem utilidade Mas é claro O slime, o slime a gente vai usar por qualquer coisa, basicamente, né, velho Então, Delete Eu tenho muito projeto legal com o slime block Só que eu não posso contar Mas é bom, você vai gostar Olha, olha, eu vejo aqui que é coisando aqui, mano Elas comem, né? Eita, eles bem, isso daqui Isso aqui não vai crescer de novo, não Tá, 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 tá Delete, só falta um item pra nossa farm O que que falta? Eu pego pra você Ah, você pega? Então, tá, é aqui nesse baú Falta uma slab de ferro Slab de ferro? Como se slab de ferro não existe? Trapdoor de ferro Trapdoor não, é... Pressure plate Caraca, três vezes pra acertar, né? Como é que é pressure plate? Placa de impressão, aí Quatro vezes, mas uma hora vai A gente joga Minecraft tão tempo em inglês Que a gente decora os itens em inglês e esquece do português Abre a shulker box Fecha, abre A ovelhinha, aonde? Delete, temos tudo Antes, você precisa fazer essa farm aonde, mais ou menos? Ah, boa pergunta Você percebeu que eu peguei esponja, né? Aham Mas embaixo da água Eu estou no limite, velho, seu f*** Ah, eu nunca vi isso aí, velho Cadê? Vamos fazer? É pertinho daqui, mas tem que ir lá agora? Vamos fazer aqui, ó Aqui? Vai, vamos, então Farm de pesca aí, cadê a vara? Vai, eu vou pescar até a minha pá Ah, não Não tem como entrar ali, Delete Meu Deus do céu Dá pezinho aqui Trabalha ali Vai, vai, dá pezinho Vai, eu vou pular se dá um tapa Foi Ovelha vai entrar, Delete Tira, 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 Delete Ah, não, 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 não Ela vai se afogar Rápido O baú que tem um pote de vidro na foto do baú Ele tem laço Pega rápido Tem um pote de vidro na direita Pega o laço rápido Tem que tirar a ovelha daqui De qualquer custo Pegou, tenta tirar ela Não, por aí não Assim ela vai se afogar O resgate dá um vídeo Puxa ela, puxa ela, puxa ela Boa, boa, boa Ô, Delete Vou te dar uma dica de onde a gente vai agora A primeira dica é Tem uma porta horrível A segunda é Tem uma música linda Ó, Delete, 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 Delete Como sempre demora muito pra gente escrever os nomes Eu escrevi antes de a gente começar a gravar hoje Pra te salvar, cara Ah, sim, né? Você só vai falar o nome do povo aí que comentou? É Ah, mas antes Delete, no último vídeo Lembra que eu pedi pro pessoal mandar o canal pra vários amigos, né? Então, não tem como colocar todo mundo no cantinho dos inscritos Mas tem como aparecer todo mundo ou quase no vídeo Tá aparecendo na tela aí quase todo mundo ou todo mundo que enviou o canal pra um amigo Eu e o editor saímos tirando o print e tá aí na tela pra vocês, tá bom? Então se você não apareceu no vídeo, não fica triste Bastante, né, mano? Deu mais de 20 prints Ah, e Delete Fala, meu nome Ó, a gente vai tá falando o nome das pessoas de hoje, tá bom? Pra ficar facinho é as que tem em vidro, tá bom? São as novas Vai falando aí Se ele é a primeira ou ele é a segunda Ó, quando tem um barra é um i que não cabia, tá bom? A primeira pessoa é a pessoa nova E a segunda pessoa é a pessoa que indicou o canal, tá bom? Então olha só, LG Um salve aqui pro Leandro, né? Que ele veio por recomendação do Marcos Um salve pros dois Um salve pro Brunex, que é um inscrito novo Que também veio pela recomendação do K1 Olha só como funciona Olha só, galera Um salve aqui pro Zeneus Que veio por recomendação do Miguel Um salve pro Billy Que veio por recomendação do Sal Do Fábio Um salve pro Delete, que veio pelo Starneck Pro Alan, que veio pela Noelia Pro Adrian, que veio pela Daiane E pra Ivânia, que veio pelo Gustavo Eu só tenho uma coisa a dizer Ah Ninguém recomendou o seu canal pra mim, não, mano Porque eu... Não Ó, tá escrito Delete Não Gaylet Ah, então tá certo Tá E Delete, também Sabe o que eu falei? Eu ia colocar todos os membros novos que aparecessem no canal também Só que veio muito membro, acredita, Delete? Mentira, sério mesmo? Veio seis membros novos Então eu vou deixar... Uma vez só? Aham Enfim Ó, eu tô colocando quatro hoje E no próximo vídeo eu vou estar colocando mais dois Tá bom, Delete? O Rafael Toebi e o Everton É E o Luan e o Bruno E Delete, sabe o que é mais legal disso tudo? O que foi? Vira membro aí É só dois conto, pô Vira Pô, essa não custa nada, mano Dois reais é o troco do pão Ô, Delete Tá vendo essa lâmpada aqui? Sabe quanto ela custa? Ela custa nove bebidas de ferro Opa Oxi Oi, tudo bom? Delete, tá vendo essa ovelha aqui? Sabe quanto ela custa? Nada Então se você tiver uma ovelha assim Ainda pode virar membro, que ela não custa nada Vira membro aí, pô Vira membro aí, pô E Delete Pro próximo vídeo vai ter um desafio Comentem trollagens pra fazer com o Deletinho, ok? Coloca seu nome Comenta uma trollagem pra fazer com o Deletinho E é isso Você tá falando aí escondido? Ah, não Eu falei que nós vai fazer os bagulho das ovelhas E ela volta tudinho Tá, vem cá, Delete A gente tem mais coisa pra fazer Delete Fala, meu anjo Minha armadura tá quase quebrando Vamos no Dente, rapidão? Vamos Ah, a gente aproveita e faz as varas lá Vamos passar a pegar as horas pra repará-las Minha armadura tá quase quebrando Eu não mato e quebro, tá ligado? Ah, nossa, eu te mato Essa armadura demora muito pra fazer Delete, eu vou aproveitar aqui Eu vou pegar essas varas de pesca Tudo cagadona aqui A gente faz uma boa lá, tá bom? Aí, boa Pescaria boa, né? Ô, Delete Ô, Delete Ô, Delete O que você fez comigo? Te pesquei pro Dente Mas por que eu tô aqui? Então, a gente tá na farm do Dente Só que tem um problema, Delete O que você fez, Delete? Então, você sabe que toda vez que eu sair do server Eu coloco o mapa no Pacífico Pra não ter problema de, sei lá Quando eu abrir o mapa, bugar E nasceu um, sei lá Um Creeper na minha cara, né? Eu tenho esse medo, sabia, né? Cagão, sem exceção Só botar o Hard aí de novo Bora farmar aqui O Endermite que fica lá em cima Vamos lá em cima Eu vou te mostrar Mas você é bobo também, né, Delete? Por que você entrou no Pacífico aqui, velho? Eu esqueci Ó, gente Pra quem não sabe Aqui tem que ter um Endermite Dá até pra eu spawnar ele de novo Não é, Delete? Só que tem um problema Eu não tenho o Name Tag mais Que eu usei todas na ovelha Então, não sei como colocar uma Name Tag Pro Endermite não assumir Você pode fazer o seguinte, LG Você pode fazer o seguinte Tem um negócio que não precisa spawnar o Endermite Você tá ligado que os Endermite Eles são atraídos pelas coisas horríveis, né? Então, só senta aí no coisinho Ah, então vai lá e desliga a tocha Vai, pode ir lá que também funciona Vai lá Tá bom, vai lá Deixa eu ligar a farm aqui, então Vamos ver Ah, LG, tá tudo pronto aí? Vai, vamos ver, então Vai, liga a farm de failure aí Que você falou que é boa Caraca, Delete O que você fez? Pulsou foto sua nova? É, ué Eles tão com medo Eles tão vindo batendo em mim Ó, tá funcionando, hein, Delete O Zenderman tá se matando antes de chegar Eles tão se jogando na água, Delete Eles não tão aguentando a sua feiura Eles não tão aguentando a feiura do Delete, gente Olha isso Delete não tá funcionando bem essa farm não, mano Meu Deus, Delete Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, gente? Falei? O Delete é tão feio Que o Zenderman fica até com medo de morrer pra ele Tá, ô, Delete Ah, esse bagulho não vai funcionar Então, ó Eu vou ter que guardar essa armadura aqui E usar uma outra armadura que eu tenho, beleza? Enfim Vamos voltar pra lá Que a gente tem que fazer uma farm hoje, hein Ó, me copia, ó Você vai mirar pro chão E vai tacar uma enderpeio Funciona bem, relaxa, ó Pronto Esse método é bom Enfim Como a minha armadura não tá aquelas coisas Eu vou guardando ela aqui E vou guardar essas varas Não vai dar pra usar elas Ó, ó Tá vendo esse pote aqui, né? Ele tá pra cima, né? Vou girar ele, ó Cês tão vendo? Não tem nenhum Delete aqui, né? Quando eu terminar de girar O Delete vai aparecer Vamos Ah, não funcionou o Delete Não apareceu Ué, cadê ele? Só eu avestado Delete Ó, Delete Eu peguei a armadura dos participantes aqui, né? Porque, né? Tá caro as coisas, sabe? Ó, eu vou te contar uma coisa Que eu não contei pra ninguém ainda Cadê? Ó Se eu vim aqui no meu ender chest E eu abri aqui Eu tenho uma shulker box Chamada itens supremos Eu vou colocar aqui só pra você ver, tá bom? Ó, eu tenho uma armadura dos meus Só que eu não uso ela Mas eu tenho Porque é o seguinte Vou te contar, Delete, ó Roubei Roubou nada Tá lá, eu vi que não roubou, né? Delete, devolve! Ladrão Para, devolve, devolve, sai Não, 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 não Para, devolve Cadê você? Bota no baú Bota no júker Ladrão Como eu fiz a armadura suprema Aqui, na de couro Porque eu não ia fazer uma de diamante, né? Só que eu não sei porque Eu não gosto muito de usar ela Eu acho ela muito apelona Quem sabe em uma próxima versão Seja útil ela Por enquanto eu deixo ela guardada Porque não tem por que usar, né? É verdade, vai que um dia Os caras fazem uma lição Que deixa os mob muito mais hardcore Então Porque a gente está na 1.14.2 Mas na 1.14.3 Já não dá mais pra fazer ela, sabia? Nossa, eu vou ver se eu faço lá no meu mapa também Você me ajuda? Ajuda, claro que ajuda, mano Beleza, então, velho Tá marcado Mas, ó Como não dá pra fazer Eu falei, vou me precaver e vou fazer Eu tava querendo fazer a farm de pesca por aqui Eu acho que esse é um lugar legal Porque aqui sempre vai ter os peixinhos Andando por perto E a gente pode fazer aqui, olha Como se fosse uma trepezinha, né? Tipo, os peixes... É tipo um submarino, Delete Você é retardado, por acaso? Delete, eu vou cavar aqui nesse entra, tá bom? Como eu acho que ia ser muito legal Se a gente fizesse uma parede de vidro aqui Pra ver os peixes Eu acho que essa é uma farm boa Eu vou estar usando eles pra fazer a farm É muito barato e fácil Não é verdade, Delete? Não, eu gosto dessa farm Porque ela, além de ser uma farm bem simples Ela rende, tipo, muito item Um apelão, velho Realmente, galera Tem chance de vir remendo Muito cantamento, tipo Encantado muito bom, sabe? Parte boa também É que, Delete, sabe o que é a parte boa? Ah É que dá pra pegar name tag pescando também Daí não vou ter que ficar gastando Dezenove esmeraldas pra trocar com o villager Verdade, LG Dá pra ser renomeado aí As ovelhas com o nome Com os inscritos Vai surgir nesse vídeo É verdade Então, vamos quebrar? Bora Tá, Delete Abrir meu espacinho aqui Até que legal aqui A gente melhora depois ainda Pra poder ver melhor ainda Enfim, eu vou começar a fazer a farm Tá bom, Delete? É bem fácil Enquanto isso, eu queria pedir um favor pra você Troca só essa linha aqui de cima Aqui pra de vidro Nossa, LG Ficou um palento Olha como que ficou bonitão Vai dar pra você ver Todas as paisagens lá Dos peixes passando Então, vamos tentar trazer mais peixe pra cá Vai ficar legal, né? Eu adoro essas coisinhas Mexer com o animalzinho Enfim, Delete Ó, essa farm é mais fácil do que parece Bom, geralmente a farm de peixe É bem simplona mesmo, LG Essa aí eu quero ver Como que tá a fazer, véi Você não conhece essa aqui? Você vai gostar então, hein? Eu já vou ficar desói Pra me fazer lá no Delete Valley Ó, Delete Eu vou tá fazendo a farm aqui Ó, nossa, Delete Você vai se surpreender de como ela é fácil Eu vou vir bem aqui Ó, eu quebro um bloco aqui, Deletinho Eu boto um hopper virado pra baixo Eu pego uma cerca aqui Coloco ela Quebro um bloco aqui Pego meu baldinho da água Seguro o shift Clico na cerca Deixa Ficou um bocado aqui, né? É, não Que agora a árvore dá pra colocar nos blocos Sabia nessa versão? Sim, tô ligado Então, ó Tá sendo fácil por enquanto, né, Delete? Vai ficar mais fácil ainda Eu pego a placa de impressão Aqui em cima Eu quebro um, dois Eu boto um bloco de música E eu tenho que colocar uma slab de ferro Só que não dá pra colocar ela à toa Então eu coloco ela aqui Coloco isso daqui aqui Daí eu posso quebrar o bloco de slime Se eu não quiser o barulho dos noteblocks Eu vou mostrar pra você, ó Esse é o barulho Se eu não quiser ele Eu coloco aqui Daí não sai o som Tá bom Aí tá fácil, né, Delete? E ó, Delete Agora é mais fácil ainda Dá licença, obrigado A gente vem aqui Quebrar um, dois Ó, a gente desce três pra baixo, Delete Porque eu peguei quatro baús Eu vou colocar os soppers virados aqui Nesses dois baús E aqui é só colocar o baú, Delete Ó, tomar cuidado Que nessa versão é meio difícil colocar o baú, né? Então a gente coloca o bloco aqui Faz uma slabzinha aqui, ó, galera Sussurra, rapidão Ô, você pegou minha sugarbox O ladrãozinho safado Tá aí, tá aí, tá aí, desculpa Ó, tu bota as duas slabzinhas aqui Pra poder abrir os baús depois Você pode fazer o jeito legal Cara, a farm tá pronta, Delete Tá, mas é o seguinte Deixa eu tentar adivinhar como que ela funciona Como que funciona aqui Ó, vai pra lá, vai pra lá A gente vai vir aqui A gente tem que ficar do jeito Que fica mirada aqui no nosso sapão E ao mesmo tempo no bloco de música, galera Clica com o direito, ó Na hora que eu clico com o direito Ele ativa aqui a placa de impressão Que vai abrir ela, percebeu, Delete? Então olha aqui, ó, que legal Deixa eu tentar, deixa eu tentar Ó, calma aí Deixa eu mostrar pro pessoal Daí na hora que eu clicar aqui, olha O meu botão vai ficar clicando com o direito Tocando o bloco de música E não vai fazer nada Enquanto tá pescando aqui Daí na hora que pescar, Delete? Ele vai soltar a varinha E pescar o peixe, né? Aí, ó Pescou, pescou, pescou E daí, você viu o que aconteceu, Delete? Quando ele pesca Ele desativa a placa de impressão A porta fecha E na hora que ela fechar Já vai lançar outra vara aqui Pra ativar de novo Ah, mas aí esse funil aqui Ele vai sugar o peixe? Porque o peixe não vai pro seu inventário Isso, o peixe vai na... Não, porque o peixe Ele vai ser puxado pra água Enquanto ele tá sendo puxado da água Até mim Ele já cai aqui no funil E já vai pro baú De qualquer forma Eu posso encher meu inventário E a parte boa É que dá pra pescar uma vara com remendo E com uma vara de remendo Fica pesca infinita Quer testar você? Verdade, porque... Porque acontece Quando você pesca Você ganha XP, né? É Ó, testa aí Que depois a gente tem que fazer Mais coisa ainda, Delete E não acabou não, hein? Ah, saquei Tem que mirar no nutblock Lá atrás também, né? Pô, eu vou mostrar pra vocês Como é que é quando o Delete pede O que acontece Oh, oh, oh Aê, foi? Boa O editor tá colocando Em câmera lenta Na hora que você pescou, Delete Ele puxou o peixe E já abriu de novo Você viu? Alige, eu pesquei um osso, Alige Sério? Olha o osso ali, ó Eu pesquei um osso Tudo se tem pra pescar um osso Vai ter que melhorar essa vara aí, hein? Pode vir com várias coisas, né? Delete Isso que é a parte boa Enfim E eu nem ferrando Quero pescar nesse lugar feio Vamos decorar? Bora, vamos decorar rapidinho Vamos então Pronto Finalmente fiz a decoração da farm Eu vou lá pegar o Deletinho também Que ele se perdeu lá, né? Cadê o Deletinho? Deletinho Deletinho Ó, ó, ó Olha, dá pra ver Deletinho, aparece no vidro Aparece no vidro, Deletinho Ah, Deletinho, Deletinho Ó, Deletinho, ó, Deletinho É tudo Tá aqui, eu tô te vendo Eu tô te vendo aqui Tá me vendo? Nossa, com o vizinho desse aí Não tem nem como eu me trocar aqui, né? Ó, Deletinho Tô descendo, hein? Deletinho, você tá pronto? Posso olhar, Deletinho? Pode olhar, pode olhar E é isso aí Vamos ver a decoração da farm Que isso? Tô bebendo de fralda aqui na minha decoração? Ah, saiu, meu Tudo errado Ó, ó, ó Ó, gente Você ficou gravando Eu decorei isso aqui pra você Decoro Dessa vez fui eu Dessa vez fui eu A sala de baú, eu confesso Foi o Deletinho Mas aqui fui eu, né, Deletinho? Você tem gravado? Tenho Cadê? Tá, não sei o que O que é que eu te mostro? Eu compartilho ou tô? Não Ah, mas acabou de assumir que fui eu Porque eu não gravei nada, não Tá, ó, Delet Agora é o seguinte Eu tenho que farmar E mostrar que a farm funciona pro pessoal, não é? Então eu vou botar um elastiquinho aqui No botão direito do mouse Pra ficar clicando Ó, vou segurar o espaço Vai ver o que eu vou fazer E de qualquer forma Ó, obrigado por abaixar aqui, Deletinho Ó, gente Eu fiz o armazenzinho aqui já também Pra quatro baús Coloquei escada aqui Pra poder abrir o baú de cima Coloquei baús aqui Caso eu precise Iluminei, ó Essa aqui é a lâmpada do Andy E tudo mais E Deletinho Então, agora eu tô curioso Pra me saber Quantos que você vai render em uma noite, né, véi? Então, fala o seguinte, LG Deixa farmando durante uma hora Depois eu multiplico Quantos que ia dar em seis horas Mais ou menos, entendeu? É, sem falar que Se eu tivesse com uma vara melhor ainda Dá pra conseguir coisa melhor ainda, né? É verdade, mano Porque nunca ia quebrar a vara Se tivesse remendo, ó Eu ia fazer uma vara boa, né? Mas o meu dente tá prejudicado E também acabou Minhas lápis lazulhas Eu tenho que dar uma minerada Enfim, Deletinho Agora eu vou farmar, cara Você tá livre Quer dar seu tchauzinho? Bom, galera Eu vou indo nessa aí, LG Qualquer coisa é só te chamar E pede pro pessoal Se inscrever lá no canal Lá com aquele descanso Ah, só no dia Que vale Que tá saindo sério Descoblok lá com ele E Deletinho Ó, se já é de casa Então fecha a trapdora aí Guarda seus itens lá Sabe como que é, né? Bota na armistade Blá, 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 blá E eu vou começar a farmar aqui, beleza? Falou, LG Então, bora lá Até daqui a pouco, hein, Deletinho Pronto, gente Voltei Se passou cerca de um dia Pra ser sincero Eu larguei farmando E eu dormi E olha, nesse tempo Eu aproveitei pra dar uma revitada Na decoração da farm E eu também fiz uma vara suprema Bom, eu fui pescando E conforme a gente vai pescando A gente pega a vara, né? Então eu juntei uma de remendo Que veio só remendo Veio só remendo a vara Daí eu peguei a vara de remendo Misturei com isca 3 Com sorte do mar 2 Com durabilidade 2 Daí eu evoluí nas coisas Demorou, mas enfim Na real nem lembro se veio assim Ou se foi alguma que eu encantei Tá, mas enfim Vamos descendo aqui na farm E eu vou mostrar pra vocês O que lucrou em um dia Pra ser sincero Foi muito mais do que a gente imagina Ó, eu só vi o quanto que deu Eu não sei o que veio ainda, sabe? Então vamos olhar junto Só vou dar uma dica pra vocês Esse é o último baú Então significa que encheu todos Essa farm tá boa, né? Ah, e antes Deixa o seu like Que é muito importante Esse vídeo ficou muito grande pra vocês Deu muito trabalho fazer Tem que falar que eu pesquei tanto Que eu comecei Eu acho que eu tava level 15 Eu não lembro Olha o meu level agora, galera Enfim, vamos ver aqui o que rendeu Nesse primeiro baú Rendeu, ó Name tag Rendeu uns peixes legais Sela Ó, ó Remendo, durabilidade Dá pra fazer várias Ó, eficiência 4 Fortuna 2 Rendeu umas coisas legais aqui Ó, já nesse A gente pegou Ó, a gente pegou um peso pena 4 aqui Pegou um arco de força 4 Durabilidade Pegou um montão de coisa legal Olha quanto peixe a gente pegou Nossa Já aqui nesse outro Não A gente pegou remendo, galera Mano, rendeu um livro de remendo Não Não Aficiação 4 Remendo de novo aqui Não Nem ferrando que deu remendo Nossa Olha esse livro aqui Penetração 5, mano E o que mais que deu aqui? Nossa Olha o peso pena 4 de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi muito boa essa farm Mano Melhor farm de todas Deixa o like É nóis Até o próximo vídeo E tchau Uh